Bom dia, meus amores! Começando mais um vlog por aqui Gente, vocês não fazem ideia da bagunça que tá esse quartinho Eu vou começar, né? Como eu falei pra vocês, eu queria mudar ele aqui Então, nós vamos começar, eu vou começar a fazer o diário da reforma pra vocês Olhem só isso daqui como é que tá minha penteadeira, gente Meu Deus do céu Vou dar um outro spoiler aqui Já tá bom de spoiler Pra vocês E hoje é sábado, dia 23 Eu acho que é 23 Se não for, eu vou deixar aqui pra vocês Agora são nove e pouca E olha, eu tenho que fazer tanta coisa, gente E fiquei enrolando Eu ainda tenho que lavar meu cabelo Secar E tenho que ir lá fora comprar algumas coisas Aqui pro quartinho Eu, gente, comprei essa tinta aqui que eu vou falar pra vocês Opa, tá dando muito spoiler aqui pra vocês Essa daqui, gente, ó A da Coral Que ela é o rosa sai Que é essa cor aqui, ó Eu vi, tá? Tinha gostado, ok Falei essa mesmo Só que depois eu fui ver na internet A cor que ela é Eu achei ela muito escura Pro que eu quero aqui pro quartinho Então Vou trocar ela Mas não sei se eu vou conseguir trocar hoje Sabe por quê? Aqui, gente, é tudo rosa clarinho, ó Tá vendo? Ali é tudo rosa clarinho Isso aqui Então se eu jogasse um rosa muito escuro Não ia combinar Então Vou trocar essa tinta E Só que lá, gente Eu já chamei de e-mail Eu ainda tenho que ir em outro lugar Eu não sei se vai dar tempo Mas é isso, gente Eu tenho que correr agora Pra eu poder Fazer tudo que eu tenho pra fazer E eu falo mais Do quartinho no Diário da Reforma Que eu vou fazer pra vocês também Vamos? Então é isso Então, meninas Vim aqui numa loja de Utensílios Pra eu poder ver Se eu lavo alguma coisa de decoração E achei esses passarinhos aqui Muito bonitinhos E É isso Vou ver mais o que eu acho E mostro pra vocês Então, meninas Agora Já comprei As coisinhas E Vou ver se Eu acho mais alguma coisa Pra eu poder Usar de decoração Eu queria aquele abacaxi, sabe Só que ali tava muito caro Então eu vou ver se eu acho Mais barato, né E é isso, gente Boa tarde Nem ligou com vergonha E É isso, gente Eu vou Depois eu vou gravar pra vocês Tudo que eu comprei Pro Diário da Reforma Tá Então É isso, gente Tô cansada Mas tem que andar mais um pouquinho Então é isso E até daqui a pouco Comprinhas Pro Diário da Reforma, né Que é esse daí Que vocês estão vendo Que Eu vou fazer uma reforma Ali no quartinho Vou fazer uma reforma No quartinho E vou mostrar tudinho Pra vocês, gente E hoje eu fiz umas comprinhas Aqui E vou mostrar pra vocês Tá Eu, gente Comprei uma mesa É De MDF também Só Só que Não deu pra eu trazer Porque eu fui de ônibus Então não deu pra eu trazer Então eu só vou buscar Na segunda-feira Hoje é sábado Então só vou poder Buscá-la Na segunda Mas aí depois eu mostro Pra vocês, tá Começando, gente Comprei esse quadrinho Aqui, ó Que tá escrito aqui Seja o arco-íris Na nuvem de alguém E, gente Eu achei esse rosinha Tão bonitinho E vai ser os tons Que eu vou colocar lá No quartinho, né Que vai ser Rosinha claro Cinza Branco E preto Tá O próximo, gente Que eu comprei Tá tendo Aqui no jornal São esses Dois passarinhos Aqui, ó Dourados Porque eu vou colocar Eles em cima Da mesinha Então eu comprei Esse daqui Pra poder Compor lá A mesinha E vamos lá O quadro Foi R$9,99 E os passarinhos R$5,00 cada um Tá Então é isso Agora Nessa Uma lojinha De utensílios, né Gente De utilidade Comprei Esse Jarrinho rosa Aqui Que eu também Tô pensando Ou eu vou colocar Na mesinha Ou eu vou colocar Ele na penteadeira Eu ainda Não sei ainda Esse daqui Também foi R$4,99 E eu tenho que comprar Ainda As pérolas E a florinha Pra colocar Que lá não tinha Antes que eu comprei E, gente Na loja de MDF também Primeiro eu vou mostrar O outro aqui Depois eu mostro Pra vocês entenderem Comprei, gente Esse gaveteiro Aqui, ó Que ele é bem grande Até, né Altinho assim E ele tem Três gavetas, gente E as gavetas Tem divisórias Olha que eu vou mostrar Pra vocês É pequeno Eu não vou mostrar Direitinho Mas aqui tem Essa divisória Aqui tem Essa daqui E a última Tem essas assim E, gente Essa daqui Foi R$28 Esse gaveteiro Comprei Esse negocinho Aqui, ó Que é feltro Que eu vou colocar Dentro das gavetinhas Porque lá não tinha camurfo Então eu comprei Esse daqui mesmo E eu acho que dá Pra fazer o que eu quero Comprei Esse rolinho Pra mim poder Pintar, né A caixinha E essa tinta aqui Ó Ah E o pincel Comprei Esse pincel Aqui Porque A mesinha Ela tem uns detalhes De florzinhas Então eu vou ter que Pintar esses detalhes Dela Então Por isso que eu comprei Esse pincel A mesinha Não vai ter como Eu mostrar pra vocês Porque ela não tá aqui Mas depois Eu filmo ela Assim Por alto Pra vocês Tá Então, gente Por enquanto Foi esse daqui Que eu comprei Porque eu vou esperar Ah E tem a tinta Também Só que a tinta Eu vou ter que trocar Gente Eu vou trocar Na segunda-feira Porque eu peguei um rosa E eu achei ele muito escuro Agora E eu quero trocar Por um rosinha Mais clarinho Assim Então Depois que eu trocar Eu mostro pra vocês A pintura Tudo direitinho Tá Vou mostrar tudinho Pra vocês Tá bom Então, gente Foi isso As minhas comprinhas E Depois Eu gravo mais Eu compro mais alguma coisa Porque eu tenho que ver ainda Certinho O que eu vou fazer ali E gravo pra vocês Tá bom? Então, amores Agora eu já estou no ônibus novamente Mostrei um pouquinho Na da loja Que eu peguei pra vocês E Eu fiz umas comprinhas Também Sem ser de decoração E quando eu chegar em casa Eu mostro pra vocês Porque agora tá com um barulho aqui Gente Olha meu cabelo Meu calma Dá aqui minhas Minhas botas aqui E É isso E hoje eu venho pro mesmo vídeo E o vídeo é A parte 2, né Das comprinhas Que eu fiz Pro Aqui pro quartinho Porque como vocês sabem Eu tô reformando aqui Então Eu Comprei algumas coisas Pra poder Decorar aqui Esse meu cantinho É Eu vou juntar em dois vídeos Por isso vocês vão ver Que eu tô de roupa diferente Porque Eu comprei um pouco um dia E agora eu comprei Mais um pouco Porque eu queria ver Realmente o que eu precisava O que eu tinha em mente Pra poder fazer aqui no quartinho Então Eu Foi Analisei tudo direitinho Pra eu poder ver O que eu precisava E Agora Que eu já tenho em mente O que eu vou fazer Eu comprei alguma parte de decoração Ainda vai faltar Alguns móveis Que eu acho que eu preciso de dois Dois móveis Dois móveis aqui Pro quartinho Pro que eu quero fazer Só que Esses móveis Eu vou deixar mais pra frente Porque agora eu tô com outras Prioridades Então Eles vão esperar um pouquinho Por isso que o diário da reforma Ainda vai Demorar um pouquinho Pra acontecer Mas conforme for acontecendo Eu vou gravando pra vocês Tá bom Então vamos lá Sem mais delongas E vamos ao vídeo Né Então gente Pra começar Eu comprei dois quadros Dois Que foram Vou te pegar um de cada vez Pra sair quebrando tudo Porque eu sou meio desastrada O primeiro Foi esse daqui De flamingo Gente Olha que lindo Nessa pegada Rosinha Bem clarinho Que é a cor Aqui do quartinho Que eu quero Que eu coloquei E tem esse rosa Mais escuro Com esse verde Eu achei que ficou legal Pra poder dar uma quebrada Na cor também Porque esse Esse quadro Vai ficar na parede cinza Ali Então acho que vai ficar Bem legal E eu gostei bastante E ele foi R$14,99 Gente Certo Um quadro Desse tamanho Olha aqui Não cabe nem na tela Ele Deixa eu ver se tem As medidas dele Aqui R$38,00 Por R$48,00 Esse daqui Então olha só Eu achei muito legal E também comprei Esse daqui Esse daqui Olha só gente Que lindo E esse também foi R$15,00 Só que gente Só tinha Esses dois E mais um lá E eu não gostei Do outro que tava lá Então não trouxe Porque depois eu vou Preciso de três quadros Mas depois eu vejo O outro Que dê pra eu poder usar Entre Esses dois quadros Porque O que tinha lá Eu não tinha gostado Então eu não trouxe O próximo também Gente Que eu comprei Foi essa grade Aqui ó Que eu vou colocar Na área No cantinho rosa Que eu vou fazer Tipo o meu home Ó Eita O meu home office Então eu comprei Essa gradezinha aqui ó Tá vendo Ela tem aquela Bem grandinha Deixa eu ver se tá falando O tamanho dela Aqui Gente Gente não tá falando O tamanho dela Mas Olha gente Eu adorei Esse daqui E ele foi R$23,50 Esse daqui ó Esse quadro Assim Muito legal Também Que eu adorei E gente Vamos lá Eu também comprei Isso daqui Na verdade Foram dois itens Também Que eu comprei Eu vou lhe decorar Aqui o quartinho O primeiro É esse daqui Gente Que eu estou apaixonada Que é Esses cílios aqui ó Que está usando Bastante E eu acho muito fofinho Gente Esses cílios aqui E vai ficar Eu acho que vou colocar ele aqui Do lado da minha penteadeira Porque Como eu vou É Como aqui tem mais parte de maquiagem Eu acho que vai ficar legal ali Então Eu vou deixar esse daqui Pra poder colocar Aqui do ladinho da penteadeira E esse aqui gente Foi R$5 O O Cílios E também gente Comprei É Esse fio de luz aqui Que ele é tipo assim ó Estão vendo Deixa eu ver se Consigo abrir Vou mostrar pra vocês Ó Ele é assim Ele é só um fiozinho de luz mesmo Gente Mas fica muito lindo E eu comprei Pra poder colocar É Nesse daqui gente ó Pra poder dar um charme Fica bem legal Então eu comprei esse daqui Pra me Colocar Achei lindo gente E gente Eu também já tenho Comprado esse daqui Só que eu só mostrei Pra vocês no vlog E agora eu vou mostrar Esse aqui também Porque Não é maravilhoso Que é Esse Cordão de luz aqui né De bolinha Que ele é assim ó E até com a luz aqui Até com a pilha Quer ver? Deixa eu acender Pra vocês verem Ó E ele fica assim Com essas luzes maravilhosas A luz é amarela Então Eu também achei muito legal gente Porque eu quero bastante luz aqui No quartinho Inclusive eu quero até trocar A lâmpada aqui do A lâmpada aqui de cima Pra mim Ter bastante claridade Porque eu ainda não tenho A softbox E eu tô só com a Ai gente Como é que chama? Ai o meu negócio ali Refletor E ele não é tão bom É Pra mim Eu quero uma outra coisa Eu quero uma softbox Mesmo Clarinha tudo Então Então Por enquanto é isso Gente Então Essas foram as comprinhas Acho que não vai ter mais Porque eu Pelo menos Pela minha cabeça Eu acho que eu já comprei Tudo que eu tinha pra comprar E Pra poder fazer Aqui o que eu quero fazer E eu já vou começar A decorar hoje mesmo Porque Sim Eu sou uma pessoa ansiosa Então Vamos lá Vocês também vão ver aí no canal Que eu vou gravar um vlog Separado pra vocês Tá bom? Então é isso gente Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou já deixa o seu like Se inscreva aqui embaixo no canal Se você é novo Seja muito bem-vindo Ative as notificações Pra receber os vídeos novos E me segue no Instagram Que eu vou deixar passando aqui Tá bom? Então é isso Um mega beijo E até os próximos vídeos Tchau, tchau